Com 37 anos de idade, aceitaria namorar com alguém de 23 anos de idade? A idade é só um número. A idade não tem muito a ver, e se houver empatia, por que não? Sem problema. O amor não escolhe idades, o amor não escolhe caras. A idade é um número, o importante é a maturidade. Namoraria? Já namorei. O Ivo, o pai do meu filho Yuri, é mais novo do que eu, o Nele é mais novo do que eu, o meu ex-marido era mais novo do que eu. Se existir sentimento e lógica de pensamento, é o mais importante. Se houver amor, houver compreensão, houver entendimento, é que não. Portanto, eu aceito alguém que tenha 20 anos menos do que eu, ou mais do que eu. Eu gosto de rapazes mais nobres ou da minha idade.